Quer dizer que hoje temos um aniversariante, você poderia apresentar pra gente o nosso aniversariante? Ah, claro! Hoje aí no meio da correria da campanha, a gente parou um pouquinho pra ter esse momento de desconfiança, de alegria e o aniversariante de hoje é o Fred, o Fred é o filho do Alfredo e hoje ele tá aí comemorando mais um ano de vida e traz essa alegria pra todos nós aqui, principalmente os familiares e amigos, nessa noite que tá muito gostosa uma noite de festa, a gente se contrair, pra gente poder conhecer melhor os familiares do Fred aí e tá sendo um prazer tremendo passar esse tempo aqui com eles no aniversário, então é isso que eu tô aqui com ele Ok, estamos aqui com o Alfredo também, né? O Alfredo que é um grande companheiro de trabalho nosso também na Assembleia Legislativa e cuida da nossa parte jurídica. Tudo bem, Alfredo? Tudo bem, tio. Alfredo, fala um pouquinho pra gente aqui, quem que é Hélio Nishimoto, por favor? Primeiramente, gostaria de agradecer pela presença do deputado, o Alfredo Nishimoto, aqui, nesse dia em nosso aniversário e quando ele faz aniversário, todos nós temos aniversário, que é uma alegria pra toda a família, não é uma alegria só pra ele, é pra todos nós O Alfredo Nishimoto é um companheiro, é um amigo, é um conhecido, mas que eu tô com o tempo que eu sou meu amor, meu carinho, meu respeito e a humilhação pela pessoa ética, pelo parlamentar, é um desforçado, trabalhador, daquela pessoa que vem de família humilde aход, que custou o seu espaço político e, hoje, tem uma exemplo que eu conheci na Assembleia Legislativa, vários comentários da competência, em trabalho que eu vale o artigo pelo redor do Estado em movimento, como parlamentar. A gente, nesse evento, também vai pedir uns votinhos, é claro, que a gente precisa pedir uns votinhos de deputados Mas com certeza o deputado vai ser rejeito e a gente vai tê-lo novamente na Assembleia, porque ele merece estar lá. A Assembleia perderia se ele não estivesse na Assembleia dos Estados Unidos. Essa é a primeira. Gosto muito do contrário, espero ter com o patrão, com um amigo, com muitas emoções, se Deus quiser. Ok, e para a gente poder encerrar, deputado Alan Nishimoto, eu preciso fazer aquela perguntinha básica lá, né? Qual é o seu número, deputado Alan Nishimoto? Antes de falar o número, eu quero primeiro ressaltar que a noite é do Fred, completando seus 21 anos aí, dando essa oportunidade da família, dos amigos se reunirem aqui na Pizzaria de Veneza, aqui na região da Vila Ré, e a alegria nossa de participar desse evento festivo é muito grande, porque eu tenho que dizer, o Alfredo é aquele amigo leal, amigo que nas horas mais difíceis está junto, e esse é um amigo que não pode estar longe da gente, a gente quer sempre perto. E a família segue o mesmo padrão do Alfredo, o Fred, que comemora 21 anos hoje, tem sido também grande amigo nesse pouco tempo de amizade, mas demonstrando toda a sua lealdade, a prioridade, a mãe dele, a Márcia, o seu irmão, o seu irmão, todos os seus familiares que nós conhecemos nesses dias, olha, só traz alegria e grande alento ao nosso coração, porque bom é andar com amigos, e com esses a gente anda dentro de fechado, com toda a campainha. Mas para terminar aqui a minha fala, que provavelmente eu vou ter que encerrar agora, eu queria dizer, nessa reta final, nós precisamos do apoio das pessoas para fazer aquilo que o Alfredo já disse, continuar trabalhando assim, meio favoro da população do estado de São Paulo. E para isso, eu preciso que as pessoas levem no dia 3, o número, que é 4, 5, 6, 10. Opa, agora ficou até bonitinho aqui, dá para repetir? Lógico! 4, 5, 6, 10. Ok, muito obrigado! Obrigado!